Você já se deparou com um banheiro mega elegante, que assim que você entrou, os metais já chamaram a atenção? Aqueles metais coloridos, que se destacam no ambiente, eles estão cada vez mais presentes nos banheiros e viraram uma super tendência. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre isso. Bom, se você não sabe o que é alívio em casa, a gente é um e-commerce que vende principalmente produtos de acabamento e a gente envia para todo o Brasil. Mas não se engane que a gente não vende apenas produtos de acabamento. A gente vende várias outras coisas também. E agora, vamos ao assunto do vídeo. O que são metais e por que usá-los na decoração ao invés do plástico? Fala aí pra gente. Bom, antes de qualquer coisa, a gente precisa saber exatamente do que a gente está falando, né? Quando a gente está falando em metais para a área do banheiro, né? Os metais para banheiro são os itens funcionais do banheiro, que oferecem praticidade e conforto para os usuários. Sabe? Chuveiro, ducha, porta-toalhas, saboneteiras, papeleiras, torneiras, cabide, vários outros itens como esse. Então, provavelmente você já viu esses itens em plástico também. Mas a gente vai falar especialmente dos metais e te explicaremos por quê. Bom, o banheiro é um espaço muito suscetível à umidade, químicos e variações de temperatura também. Além disso, os acessórios são usados muitas vezes e sofrem alguns impactos. Principalmente as papeleiras, as saboneteiras, cabides, prateleiras. Essas coisas que a gente usa muito no dia a dia, né? E sabendo disso, a gente percebe como esses materiais duráveis e resistentes, eles podem evitar o estresse durante o uso. E por isso, os metais se apresentam como alternativas com melhor custo-benefício. E convenhamos também que eles são os mais bonitos, mais chamativos, né? E agora, onde são lançadas essas tendências que a gente vai falar aqui para vocês? O Hélio vai explicar. Bom, as tendências que nós vamos falar aqui nesse vídeo são lançadas em grandes feiras que acontecem todos os anos, né? De diversas marcas. Um ótimo exemplo é a Casa Cor, um evento que acontece em diversos estados brasileiros. E que é a maior mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas. Inclusive, inclusive, há poucos meses a gente foi visitar a Casa Cor Goiás 2022. E a gente gravou tudo para vocês. Eu vou deixar aqui um vídeo para vocês conferirem daqui a pouco. Vocês podem acessar clicando ali em cima. Agora, entrando nas tendências, vamos começar falando aqui pela primeira cor, que é o níquel escovado. O que é essa cor e como usar na decoração? Bom, o níquel é uma das principais opções de decoração com metais coloridos em 2022. Por ser um tom neutro e bem moderno. Ele é mais próximo do tom prata. E pelo fato de ser escovado, ele apresenta um visual fosco que combina com ambientes sóbrios. O níquel escovado é versátil e ele vai variar de acordo com o seu gosto pessoal. Mas ele costuma encaixar bem com banheiros de estilo industrial. Agora, eu te pergunto. O cobre escovado. O que é essa cor e como a gente pode usar ela na decoração? Me explica. Bom, o cobre escovado é uma cor quente e marcante, apresentando um tom versátil que se aproxima do rosé gold, do corten e cobre envelhecido. O cobre mais alaranjado se encaixa bastante com o estilo industrial, enquanto o rosé gold é um pouco mais feminino, mais clássico. E por ter um visual fosco, ele é geralmente usado em torneira ou então no chuveiro. Agora, uma outra cor, que é o black matte e o black noir. O que é essa cor? Explica. Como usar ela na decoração? Bom, o matte é um preto mais escovado, ou seja, fosco, enquanto o noir é um preto mais brilhante, mais cheguei. Ambos são excelentes combinações com os ambientes onde há a maior predominância da cor branca. Além disso, ultimamente tem se tornado popular na decoração com metais coloridos em 2022, o efeito all black, ou seja, tudo preto. Eu sou apaixonada por banheiros all black, você também? Também, tudo. Eu acho muito chique. Inclusive, a gente gravou um vídeo sobre linhas de metais pretos que ficou muito, muito, muito legal. Eu vou deixar aqui também para você poder ir lá e dar uma olhadinha e entender melhor sobre esses metais black. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar, assim como a gente é apaixonado, por ambientes all black. E se você estiver com alguma dúvida, estiver se perguntando qual cor de metal deve combinar melhor com o meu banheiro, pode deixar aí nos comentários que todos nós vamos responder aqui com o maior amor e carinho que a gente puder. Agora, voltando às tendências, a gente vai falar sobre o grafite escovado. O que é essa cor? Como que fica legal no ambiente? Qual é o ideal? Qual é o ambiente ideal para colocar o grafite escovado? Bom, o grafite escovado é o meio termo entre o tradicional cromado e o black matte. Apesar de não ser um clássico como o metal dourado, ele é muito versátil e tem muita personalidade no ambiente do banheiro. A sua principal vantagem é que há menos chance de haver exagero visual ao utilizado, né? Diferente do dourado ou do rose gold. Assim como o níquel, ele tem um tom neutro bastante sofisticado que combina com banheiros mais industriais. Ah, legal. Bom, agora falando do ouro escovado, ele é um clássico também nos banheiros, sendo uma representação de fortuna. Ou seja, você olha para ele e você lembra de ouro. Luxo e elegância também são características dessa cor. Em sua versão escovada, ele tem menos brilho, o que diminui o risco de haver exagero visual ali na aplicação do banheiro. E também a gente tem um vídeo muito, muito, muito completinho sobre metais dourados. Está bem aqui. Eu tenho certeza que você vai adorar. E agora falando de rosé, que é uma das minhas cores preferidas de metais. Na minha casa, eu colocaria na cozinha, no banheiro, em tudo quanto é lugar. O Edson vai falar um pouquinho melhor dessa cor para a gente. Bom, o rosé é uma versão mais delicada do cobre escovado. Trazendo um estilo clássico comum para o ouro, só que um pouquinho mais feminino, né? É provavelmente uma das melhores opções de decoração com metais coloridos em 2022 para quem tem banheiros de cores neutras. Maravilhoso. A gente tem uma playlist de decoração e eu quero muito te chamar para assistir essa nossa playlist. Lá a gente tem diversos vídeos, inclusive esses que eu citei no decorrer do vídeo de metais black, metais dourados. Se você está procurando dicas para decorar o seu ambiente, você com certeza encontrou o lugar certo. E chegou agora a hora da gente se despedir. Eu amei gravar esse vídeo com o Edson. O primeiro de muitos, com certeza. Ele vai estar sempre aqui com a gente também. E é um prazer, né? Você atender os nossos clientes. Ele vai estar sempre entrando em contato. Exatamente. Qualquer coisa também pode me chamar e a gente grava mais, né? Exato. Eu tenho certeza que ele vai estar sempre gravando aqui, porque ele é ótimo lá frente das câmeras também. E, gente, foi um prazer. Eu quero convidar vocês também para seguir a gente lá no Insta. No Instagram a gente está presente todos os dias nos stories. Eu mostro os meninos do atendimento pra caramba também. Enfim. E por hoje foi isso. Até a próxima. Beijo da Lulu e do resto. Tchau.